E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez Você sabia que eu faço outras coisas que não são react? Se por acaso você quiser dar uma olhada nisso O link do meu segundo canal tá embaixo na descrição, beleza? Muita gente já tá pedindo pra ver o vídeo novo Do Mussoumano com participação do Castanhari, né? Então vamo lá, Snap Rap 4 1, 2, 3 Até que enfim Tava sentindo falta do Snap Rap O que é isso? Ai Nossa, né? Sou a Marilyn, morou essa papo e rouba chusco Ele trampa na rua Augusta Eu não quero ser chato Tiozinho no quarto Cuidado com esse chaco Tu vai sentar no saco Essa dança, dança Até o nariz balança Ninguém se cansa Deixa em batenta e avança A cara dele deve ser um desastre natural Se escondeu porque é mais feio que o dar de mal Problema mental Snap, comendo, banana Já tá tarde aí, moleque Melhor tu voltar pra cama Se o rimando e zoando Qualquer coisa que vem na telha Essa tá sendo atacada Porra? 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 Pra comer na janta Ela fritou a mente Mano, não adianta Vido no Rap Porra? E agora Nós que comanda Fritando um bife Pra comer na janta Fritando um bife Pra comer na janta Ela fritou a mente Mano, não adianta Vido no Rap Agora Nós que comanda O chi? Ué, cadê o bife? Mãe? É 12 gangue, gangue muçulmano É 12 gangue, gangue muçulmano Fica esperto que a gente tá chegando Ouvindo Snap Rap e agora nós vai rimando Snap Rap, Snap Rap Snap Rap, Snap Rap Snap Rap, Snap Rap Snap Rap, Snap Rap Sim, é só pensar, pensar até um Você é burro, muçulmano e esqueceu da letra? Sua cara tem gosto de ter É um mantra, tá ligado? O cara ainda repreende ele Ele tá recitando muito o bife no sonho dele No sonho dele tá só Fica esperto que a gente Fica esperto que a gente Fica esperto que a gente Não sei, não é Gente, vocês repararam na altura Que aquela menina alcançou Dando aquela sarrada? Eu não gosto desse tipo de funk Não vou negar, já falei pra vocês Em vários vídeos sobre isso Mas não há como negar Que essa menina tem talento Ela voou muito alto, mano Mano, teve outra parada que eu reparei ali Como aquela menina Teve aquela genialidade De fazer um desenho no nariz Pra mexer e tipo Mexer o nariz E o desenho parecia que tava dançando, mano Genial Como é que o Lucas apareceu ali, mano? Pelo amor de Deus Agora que o Lucão virou meme, mano Tá aparecendo em tudo quanto é canal Virou moda fazer meme do inutilismo No Facebook, mano Tipo, eu acho engraçado pra caramba Tipo, ele não gosta de react Beleza Eu não vou mais gravar reacts Pros vídeos dele Porque ele pediu isso mesmo Mas eu não vou negar O cara é bom O cara é engraçado E os memes que fazem dele São engraçados também Eu vou fazer o quê? Essa base é muito boa Parece que o pessoal agora Tipo, o muçulmano Tá, os sete minutos Estão começando a pegar Bases cada vez melhores E a participação do Noze Gang, mano Tipo, meu brother de nariz Castanhari foi muito bem, cara Ficou legal Curti mesmo o vídeo Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército Tá ficando grande Se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Abaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba o React Brasil Bom, galerinha Essa foi a minha reação A SnapRap 4 Com participação do Felipe Castanhari Lá do canal do Muçulmano Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo